E aí, vaqueirama, beleza? Sou eu, David, aqui da página Pega de Boa e Vaquejada. Vim aqui hoje aqui pra gente dar uma força aí ao nosso amigo Mike, que já faz um tempo que ele fez uma rifa, que tem um familiar seu que tá precisando da cirurgia, e ele fez uma rifa, galera, e a premiação é boa. E eu acho que por falta de muita divulgação, tá precisando de divulgar pra gente completar logo o resto, do resto do número que falta é pra poder correr a rifa, e os premiados aí, sejam felicitados aí com o outro. Em primeiro lugar, em segundo lugar, ele, o amigo Dória, né, fez uma doação pra alguém, quem ganhar o segundo lugar, correr a vaque cara branca, no valor de R$ 10 mil, no 0800, cara, você não vai pagar nada, você só vai levar sua vaqueirama e correr a vaque, se você pegar, você vai ganhar R$ 10 mil, e o primeiro lugar é o Porto, Porto Bonito, Porto Novo, é o Porto de Primeira Muda, vou deixar aí a foto dele e o vídeo aí do Porto, entendeu, galera? É o valor da senha, o valor do número é só R$ 50, vou deixar o link do grupo, vou deixar o número dele, o contato, número de conta, e é só R$ 50, você entra lá, entre em contato com ele, deposita os R$ 50, e vê a numeração que tem lá, disponível ainda pra você, e você fica concorrendo aí a esses prêmios aí, é difícil ter uma rifa dessa aí, viu, galera? No mundo da pega de boi, hoje em dia é difícil, então, entre em contato lá com ele lá, galera, vou deixar tudo aí certinho aí, foto e vídeo de tudo aí, valeu! Olha o pordão da rifa aí na esteira, minha tropa! Bora, tropa, olha o pordão da rifa aí, ó! Tira pra cá, gente! Bota os pés! Chega, papai! Tira pra cá, gente!